O terceiro é um rabisco, é um rabisco, rabisco, rabisco. Então se nessa cena aqui a gente tá falando, sei lá, do castelo, então você vai lá desenhar o castelo, e daí aqui montanhas, e daí aqui nuvens de volta das montanhas e tudo assim. Você vai fazer esse rabisco, ah, mas aqui tem uma personagem que daí fala isso e fala isso, e daí aqui tem, sei lá, a grama e daí a personagem tá aqui. É isso que você vai fazer. Você vai fazer, o personagem não existe ainda, você só vai imaginar um corpinho dele e vai pôr ali. Porque você precisa, você já fez aula com o Hero, né? Você vai começar a desenvolver, vai começar a soltar essas primeiras ideias que você tem. Sabe? Entendi. Nossa, que mágico. Né? Aí você vai fazer isso em todas as páginas, mais uma vez. Faz o raio-x, vai passar isso em todas. Fiz tudo, Brenda. E agora? Agora, vamos pegar outra cor. Agora a gente vai começar outra parte que é a da criação dos personagens, que é uma parte paralela. Então você vai deixar esse roteirinho aqui do lado. Até aqui você já deu uma visualização dos personagens e das cenas melhor do que se você só tivesse lido o texto. Porque aqui você, além de ler o texto, você visualizou a história, o esqueletinho da história. Então você vai saber se a princesa é mais tímida, se a princesa é mais, tipo, tapa na cara, assim, sabe? Se a princesa é mais medrosa. E daí você vai começar a escrever, tipo, princesa. Aí, tipo, que nem eu falei num arquivo à parte. A princesa... Ela é medrosa. E daí você começa a dar característica pra ela. Então, agora, o que que acontece? Você já viu as cenas ali. Então você já deve ter imaginado, mais ou menos, como você quer a história. Como você quer os personagens. Então, agora, mais do que nunca é o momento de você criar eles. Porque daí, quando você for criar as poses deles aqui pra fazer os conceitos, você já vai criar pensando nas cenas. Então, tipo, se tem uma cena que a princesa tá com medo, você já vai criar um conceito dela ali com medo. Então, gradativamente, você vai começar a criar a princesinha. Aí você definiu como vai ser a personagem. Aí você começa, em volta, a criar poses pra ela diferentes, baseados na história. Certo? E não só da princesa, no caso, pros outros personagens. Faz sentido pra você? Super. Eu não sabia dessa primeira parte, sabe? Por isso que eu tava super embananada. Nossa, você tá me ajudando muito, miga. Eu não sei nem como te falar. Que isso. Que isso. Eu fico, de coração, eu fico muito feliz em ajudar. E por isso que eu pedi pra gente gravar. Porque eu acho que deve ser dúvida de mais pessoas. Sim, sim. E aproveitar a oportunidade pra ajudar mais gente também, né? Pode postar. Pra mim, não tem problema. Obrigada. Lógico, né? Não, é que bom. É porque tem gente que fica tímida e prefere que eu não poste, né? Mas, graças a Deus, até agora todo mundo tá deixando. Não, que isso. E daí, assim, nesse quarto, então, vai ser os conceitos e a criação dos personagens. Que é uma das suas partes que eu sei que você mais gosta de fazer. Sim. Uma vez que você já fez os conceitos e já bolou aqui em cada página do seu storyboard os esqueletinhos, você vai pegar os conceitos dos personagens que você criou, você vai deixar do lado e você vai começar a reproduzir. Então, se lá no conceito você criou que a princesinha tem cabelo comprido, tá usando coroazinha, ela, sei lá, usa óculos, ela é pequenininha, você já vai começar a encaixar os personagens nessas páginas aqui já. Então, esse é o momento que você vai chegar perto da página, caso se rabiscaia tudo aqui, e vai abaixar a opacidade da lei de baixo e vai começar a definir o sketch mesmo agora. Então, agora você vai trabalhar página por página. Então, você não vai ver mais o livro de cima, agora você vai se aproximar de cada página. Então, tipo, gradativamente uma página, depois pra outra, depois pra outra e depois pra outra. Então, aqui você vai chegar pertinho, vai começar a ilustrar. A princesinha, ela tá com o vestidinho assim. Ao invés de pôr grama, eu vou pôr outra coisa. Daí ela tá com o sapatinho dela aqui. Aí tá aqui, tá com a perninha dela aqui. Aí tá com os bracinhos assim. Aí os cabelos dela estão ao vento. Aí ela tá respirandinha assim, toda fofa. Então, aqui seria onde você vai definindo página por página, sabe? Aí você vai fazer isso com tudo. Tudo, 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 tudo.